Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Viúva Negra E no vídeo de hoje, eu acho que a gente vai conhecer já as próximas vítimas, tá? Porque eu acho que vai demorar um pouquinho ali pra dar certo o negócio, o rolê da Esmeralda Então, eu acho que a gente já vai começar a conhecer outras pessoas hoje Antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, tá? E se embora, que tem muita coisa pra fazer Vamos! Gente, olha só, tá se estendendo o lixo até aqui pro outro, né? Pro outro cômodo, tá certo? Vocês falaram pra eu colocar mais dois tracinhos muito bons Que é o não sei o que repulsivo Pera aí, gente, deixa eu dar uma olhada aqui Tirar esse aqui, né? Colocar ambiente repulsivo, alguma coisa assim, gente Que é tipo como se esse ambiente fosse realmente muito sujo Mas eu acho que é isso, ó, imundo Só repulsivo Pronto Imundo e repulsivo também Que é pra aumentar aqui um pouco mais o desconforto dele, né? Mas eu fiquei pensando Se o ambiente já é imundo, será que ele não vai gostar não Do ambiente já imundo? Eu fiquei pensando assim Ai, o bebê tá chorando de novo Ai, que saco Cuidar de bebê Mas vocês já tem uma fica, já tem uma ideia aí De eu deixar esse bebê aqui bem... Ohohohohohoho Então eu vou fazer isso, tá? Beleza, ó Tô aqui jogando lixo, né, gente? Vendo aqui que dá Não dá em nada E é sempre assim Ele tá com fome Tem o lixo E é isso Ó, tem comida aqui Mas essa comida eu acho que tá Pera, pronto Coloquei a comida no lixo também, gente E é isso, cadê ela? Meu Deus, onde é que essa mulher tá? Meu Deus, olha onde é que ela tá, gente A distância da casa A criança vai morrer de fome Anda, caminha Meu Deus, chegou Chegou, ó Nível 2, habilidade de criação e educação Tá Enquanto, eu acho que eu vou deixar esse dia passar Ó, tem mais lixo aqui também no inventário dela Vou deixar esse dia passar E depois eu vou dar uma olhadinha lá na galeria, tá, gente Pra gente colocar as pessoas e escolher o mundo também Vamos ler as histórias Vamos ver se tem algum mundo específico, né Que os criadores colocaram lá pra gente mudar Enfim, vamos dar uma olhada Gente, a vida dele real Tá sendo colocar lixo aqui Mas não tá adiantando Tá aumentando muito, muito, muito A quantidade de lixo, a quantidade de barata A quantidade de mosca Olha só, gente, tá uma coisa assim Fora do comum Só que, tipo Será que se eu colocar uma outra lixeira Vai dar jeito? Hein? Deixa eu colocar uma outra lixeira desse lado aqui, gente Coitado, gente É muita maldade, sabe? É muita maldade para com o ser humano Aí, ó, tá aparecendo mais lixo ainda, gente Toda vez mais lixo, mas tá acumulando Olha, aqui do lado de fora Nos outros cômodos Deixa eu ver no inventário dele Não E é isso E tá tudo bueno? Tá tudo bueno Tá, deixa ela descansar, né, gente Mas antes eu queria colocar pelo menos ela, ó Pra se cuidar um pouquinho Depois de dormir Que eu vou colocar ele pra dormir também Né? Aí, ele não vai tomar banho nem nada, gente Porque ele vai ficar sujo também Igual o ambiente Pronto Aí, coloquei Beleza Agora eu vou colocar ele pra dormir Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Véspera de ano novo Foi terrível Ai, nem sabia que tava tendo ano novo, gente Eu tão focado na maldade, ó Nem sabia do ano novo I'm so sorry Very much sorry Gente, eu devia colocar o faxina também Mas será que se eu colocar o faxina fantástica É, a casa toda fica suja Mas, tipo Eu não queria limpar Aqui dentro Queria que se eu fosse suja Aqui dentro também Será que fica, hein? Vamos testar Vamos fazer um teste Qualquer coisa, né Eu tiro Beleza Bebê chorando de novo Bebê chorando Eu tava pensando em colocar o bebê lá Na nossa casa Na casa real Que é no lote de comércio E colocar um mordomo lá Eu tava pensando em fazer isso Mas eu acho que seria muita maldade, né Muita Não, fazer o seguinte Vai cozinhar, não Vamos comprar aqui, ó Uma comidinha Tá, deixa eu dar uma olhada aqui Ainda tá ok E as comidas lá vão estragar Então eu vou colocar tudo ali de novo Deixa ela só se cuidar, gente Aí eu vou colocar uma comidinha aqui Dessa comidinha eu pego uma porção E o restante eu jogo no lixo Tudo pela maldade, gente Eu sei Não era pra fazer isso, né Mas, tipo, ela não tá nem aí mais Ih, gente, ela acabou de fazer Tirar as calças Eita Tá Agora que ela já se cuidou Eu vou olhar aqui Na galeria Algumas famílias, tá Eu acho que a hashtag é Viúva MTCIPS Aê, botão viúva já apareceu, gente Ai Vamos escolher a próxima família Na FIC Tem que ser uma família Que mora em um mundo Que seja um mundo até parecido com A Avelândia do Norte, né Pra gente meio que ter uma Uma proximidade Tá Então seria a proximidade dos mundos Pra gente poder fazer É, dar certo eles se conhecerem Beleza, deixa eu ver aqui Ai, eu falei a Cláudia Menescal, né, gente Eu falei a Cláudia Pra gente pegar a mansão dela Mas aí eu acho que eu não seria fiel Com as famílias de vocês Então eu acho que eu vou pegar A família de vocês mesmo Tá E depois a gente vê Ai, tem a Cláudia aqui Que vocês já fizeram Olha, gente Vocês são rápidos demais A família Menescal É uma família mundialmente famosa E como em toda família Há muitas brigas entre eles Se houvesse uma descoberta De traição Seria a maior fofoca de Del Solvale Eles moram na casa da Cláudia Menescal Em Del Solvale Dinheiro da família 100 mil reais E aí, gente Vocês querem? Ai, não foi possível localizar esse item Por quê? Ai, agora sim, né? Por favor Ah, eu vou pegar a Cláudia Ai, gente Será? Ela é famosa Mas aí Será que eu vou conseguir ter A interação com a Cláudia Menescal? Hein? Aí eu posso matar ela Com O telescópio Posso matar ela Com o telescópio Que é mais Eu acho que Vai ser assim Até um pouco mais rápido Né? Do que essa morte com mosca Que eu acho que vai ser A mais demorada, gente Porque eu lembro que eu já Tentei ela E eu não consegui Dessa vez eu tô tentando Com vocês, tá? Enquanto isso Nesse meio tempo Que ele vai morrendo Que tal a gente fazer Uma outra vítima? Hein? Mas eu queria que ele morresse logo Mas eu já casei Ai, agora, gente Um vizinho Um vizinho deles aqui Pra gente matar com a galinha Hein? Com muita criança Quero alguém com muita criança Vai jogar tudo no orfanato, gente Pera Tá, vamos fazer o seguinte, gente A Cláudia Menescal vai rolar Mas enquanto aquele lá não morre Que tal a gente já encaminhar Uma outra fique Por exemplo Com a família Ferraz Tá A família Ferraz é conhecida Pelo seu grande império De fazendas em Avelândia do Norte É Ai, ó Né Depois da morte de sua esposa Ele herdou as obrigações E cuidados dos negócios Da família Viúvo Esse homem romântico Precisa de ajuda Para criar seus filhos E viver uma família Na fazenda Esmeralda seria Uma mulher perfeita para ele A gente pode fazer o seguinte Já mudando um pouco Os rumos da história, né Como eu já falei Enquanto o cara lá tá vivo Ela pode ter um romance Com esse Porque esse aqui, gente Olha, 200 mil Que ele tem na família É isso mesmo É sim 200 mil Esse aqui mora perto Tá Então a gente pode se encontrar Enquanto esse aqui, ó Tá sofrendo as consequências, ó Da esmeralda Que tal Aí lá a gente mata Como é um ramo de fazenda E tudo mais A gente mata com a galinha Arrasou Vai demorar um pouquinho Vai demorar um pouquinho também, né Gente Porque tem toda a interação Como ele é rico Eu vou colocar ele Nessa Aqui, né, gente Ó Vou tirar esses daqui E colocar ele Porque ele é ricaço Tá Peraí Daqui Vamos colocar Free real estate On E despejar Aí nem preciso mudar A A aparência Dela Né Porque ela já vai tá Com essa Com essa roupa mesmo Ela vai fingir o que, gente Pra ele poder cair E ele sabe que ela é casada Aqui como ele não tem esposa O meio que o negócio se inverteu Ao invés dela ser a solteira Né Ela vai ser a casada Feita fixe, gente Olha só Que fazendo bonita, gente Agora eu vou encher de galinha Só um bichinho de galinha Ah, eu acho que precisa só de um mesmo, né E ele tem 200 mil De dinheiro Nossa Ela vai enricar muito com ele, gente Vamos lá Comprar galinhas Vou comprar só galinha, ó Adulta Ai Galinha, galinha, galinha Pelo menos dois galos, né Peraí, gente Vou colocar mais canteirinho de galinha, tá Vou comprar mais pra gente E pior que a gente vai ter Vai se confundir, gente Com muita galinha Fica assim mesmo Fica assim mesmo Eu tô inventando história Tô inventando moda Pronto, gente Aqui a gente vai escolher uma galinha Pra gente poder ter uma inimizade Esse aqui é o galo Tá aqui a galinha Mas não vai ser agora Ou a gente começa agora, gente Não começa logo Socializar Perguntar se é frangote Eita Vamos começar já Galinha branca Deixa eu mudar o nome Pra gente saber qual é a galinha, né Moela Não Vou botar Verônica Por quê? Ai, não sei Foi o primeiro nome que veio na minha cabeça, tá Tá Deixa eu chamar Esmeralda A gente já vai começar a fic Ai, mas eles não se conhecem Como é que eu vou começar essa fic Que vocês vão Ô, meu Deus Mais dois Vovonato Mais dois Vovonato Sim, mais dois Ai, que coisa linda Já começa, ó Sua galinha feia Ai, já tá Já tem inimizade Vamos lá Há muitas pessoas que moram em Avelã do Rio Norte Precisando de ajuda ultimamente Olha, gente A menina tem A menina falando isso pro menino Tipo assim E aí, vai lá ajudar Vai lá ajudar Peraí, vou tentar trazer a Esmeralda Por aqui, tá Ih, gente Mas aqui que eu encontre ela Não vai ser fácil, não Principalmente ela que muda sempre de De identidade Tá, gente Vou lá Vou lá trazer ela Tá, pra gente já iniciar Agora eu tô com medo de chegar lá E o cara tá fora do quarto Dá um certo medo, né, gente Porque ele realmente pode sair E eu não quero que ele saia Né E agora eu não salvo esse negócio Vambora, meu filho Ai, finalmente Gente Contei aqui, tá Quatro minutos, quase Quase Pra poder sair dali Por quê? Não sei Do nada Ai, gente Ele saiu do lote Ele saiu do lote Ai, que ódio Que ódio Não era pra ele ter saído do lote Aí, ó Ela tá aqui E ele Tá aqui Não era pra tu sair Que saco Ai, gente Como é que pode? E agora? Voltar pra casa Como é que eu volto? Não Não quero vir nessa casa Eu quero a nossa casa Ai, gente Que saco Não era pra ter saído Tá Vou fazer ele ir pra casa E ela vai vir aqui Tá Aí, ó Tá as crianças aqui E tudo mais Já vou começar Já insultando as crianças, gente A apresentação rude Cheirar e apresentar Se não Não quero Não quero não Ai, não dá pra se apresentar rude Criança não Ah, então tá Vai lá Deixa eu ir acelerando aqui E ele vai pra casa Lá Pra um ambiente repulsivo dele Ai, gente Eu não queria Mas só agora Só enquanto a gente Tá fazendo aqui Afic, tá? Só enquanto a gente Tá fazendo isso aqui Que ele pode sair de lá Aproveita e come Relaxa Porque Já tem outra família Aqui em ação Ok Deixa eu ver aqui Cadê o Cadê o pai de vocês? Está aqui Apresentação Paqueradora Porque ela é dessas, né? Ó, ó Já caiu, gente Ué, é muito rápido, cara Muito rápido Muda a tua roupa Coloca aquela tua roupa Que a gente já vai tirar foto com ele, gente Porque aqui vai ser uma coisa rápida também, tá? Vai ser uma coisa muito Que eu já coloquei ele Pra fazer a indemnidade com a galinha Então É que vai ser uma coisa rápida também Assim que o outro lá morrer A gente casa logo Vem pra cá Vale, o que foi que eu fiz, gente? Foi sem querer Ai, não era essa a minha intenção, não Meu Deus Do nada Ai, não era pra eu ter Brigado Pronto Já tá paquerador, gente Já perdoou, tá? Já tá perdoado Tá Agora deixa eu colocar aqui, ó Conhecer Nossa, mas foi muito rápido esse aqui Muito rápido Real E o outro lá também, né, gente? Como é uma morte nova Que talvez a gente nem Você parece amigável Olha, se quiser ajudar Algumas pessoas ilustres Que moram na região Por que todo mundo fica me dizendo Pra eu ajudar as pessoas? Não Ninguém me ajuda Por que Ninguém vem me ajudar Mas não é, gente? Ninguém vem ajudar ela Né? Ih, ele tá meio entediado Pera, calma Dar conselho de relacionamento Já que ela teve vários Perguntar sobre o dia Ele vai perguntar, gente Pra ela Tipo assim Por que que Por que que você está aqui? Você não é feliz? Aí ela Não, ele Ele está com uma doença terminal Ih Estou precisando de alguém Ela inventa, gente Ela manipula Ela é fria, tá? Olha Ela é fria Parece eu ser fria Não Nossa, eles não estão indo bem, gente No relacionamento Pera, calma Calma Vou tirar as fotos logo, gente Tirar a foto com Osmar Ferraz Vamos tirar a foto logo aqui Aí pra gente já ficar com a fotinho guardada E ganhar relacionamento, né? Três, quatro, cinco Olha o pobre velho, gente Tão bonito Vai sofrer Agora ele vai sofrer na mão dela Tirar mais cinco Pra aumentar um pouquinho mais a barrinha, gente De amizade, ó Deixa eu ver Aí, ó Passou da metade, gente A barrinha Primeiro beijo Como que ela fica sabendo As pessoas, hein, gente Pessoas novas que estão chegando Hein Como que ela fica sabendo Será que alguém conta? Olha Novo solteirão no pedaço Dono de várias fazendas Duzentos mil aí de Né De herança De dinheiro da família Então É isso Tá, deixa eu ver aqui Tentar ter um bebê Não Pra que isso? É porque ele é homem também da fazenda, né, gente Ele gosta de ter vários filhos Crianças correndo Tá, então Por isso que apareceu logo Tentar ter um bebê Oba, oba No chuveiro Pra onde ela vai? Ir trabalhar Ai, que saco Vai trabalhar Que coisa Só gosta desse trabalho Porque ela rouba alguma coisa lá, né Porque se não fosse isso Meu filho Tiraria ela do trabalho Com toda certeza Mas já que ela sempre traz Alguma coisinha de lá Deixa assim mesmo A gente pega e vende Tá tudo bem Tá, aproveita que tu tá do lado De fora do quarto Que não era nem pra tu tá E banha a cachorrinha Que ela tá precisando Viu? Dá banho em life Vai lá dar banho nela E depois volta Ai, o lixo foi todo Ah, não É, pelo menos, né Deixa eu dar logo banho nela, gente Aí vai lá Dá banho Será que Eu botei comida ainda agora Mas, né Pronto Aí banhou Agora dá só A mamadeira ali Pro bebê Só pra ele não morrer Enquanto ela não chega E pronto Coloquei ele de volta Aqui dentro, gente Porque eu sou muito mal Na hora que o pobre Fica com fome Ai, meu Deus Enquanto isso Vai dormir, vai Eva Magno Quer vir passar o tempo Tudo bem Meu Deus Se ela chegar aqui, gente E ver ele desse jeito Não Não vou deixar Poderia trancar ela Aqui dentro com ele Poderia Mas eu não sou assim Tá Olha só A mosca dos dois lados, gente Vamos tentar um novo vínculo Mas eu acho que é bom Deixar ele bem desconfortável Olha Furtou o tablet Eu vou deixar ele Bem desconfortável Pra depois A gente tentar um novo vínculo Que eu acho que Quanto mais desconfortável Melhor Tá Olha aí no seu Ai, meu Deus Esmeralda veio direto Cuidado do bebê, ó Do baby Tá, gente Eu vou mandar aqui Um SMS Paquerador pra ele Pro Pro outro Que eu nem sei o nome dele O Osmar Tá Vamos lá Manda o SMS Paquerador pro Osmar Vamos ver qual vai ser A reação dele Será que ele aparece aqui, hein Hein Será que ele aparece aqui Do nada Aí eu pegar uma comidinha E aí mais oba-oba, gente Pronto Mandou Não aconteceu Por queira nenhuma, né, gente Por queira nenhuma Ai, pior Ai, pior que o bebê Já acordou de novo Vem Tá, gente Vou tentar o vínculo Mas ele tá Ele não tá muito mal Olha só Ele acabou pegando Um lixo aqui E comeu, gente Tentar remover mosca Deixa eu tentar remover mosca, gente Ai, é pra ver se elas atacam ele Opa, atacou Tá atacando, né, gente Ó Tá atacando Se ele tá se rebatendo Quer dizer que tá atacando E é isso Meu Deus Tá atacando Uhul De novo, né Porque ele já tinha atacado uma vez Tá Aí some as moscas O ruim é isso, né, gente Aí tenta de novo aqui, ó Tentar remover moscas Aí apareceu aqui Atacado por moscas Rejeitado Depois de ser Dolorosamente recitado Por união com o enxame zumbido Talvez Adão Deves tomar mais cuidado Ao interagir com moscas No futuro Não Não, não, não Ih Ah Tá Agora é só esperar Ter mosca de novo Pra gente poder fazer de novo E assim vai Tá, gente Eu acho que já deu Eu esperei aqui um pouco Né Pra ver se apareciam as moscas de novo, ó E não aparece, tá Então pra mim já Foi Ok Eu já vou encerrar aqui Eu espero que vocês tenham gostado No próximo episódio Eu acho que não passa, gente Não passa, não passa A gente Vai Vai acontecer Tá E é isso Muito obrigado por terem visto tudo Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau